Eu sou o Tássio, estou mestrando em Educação pela UFSCar Sorocaba, graças ao Reúne. Sou formado em História, para eu poder cursar faculdade eu tive que fazer estágio de manhã e à tarde. Eu moro em São Vicente e a faculdade era em Santos. E eu não tinha condições financeiras para o ônibus, então eu tinha que ir de bicicleta todo dia de São Vicente para Santos. O problema é que eu tinha que fazer estágio de manhã e à tarde, né? E os estágios eram sempre contra a mão do outro. Então eu fazia o mesmo caminho e de volta umas quatro, cinco, no máximo seis vezes por dia. Dava uma média de 20 quilômetros, mais ou menos. O estágio da manhã não tinha nenhum micro-ondas para esquentar a marmita. Então a conta que eu encontrei era muito simples. Eu ganhava R$ 50 por semana, os R$ 50 não pagava nem o ônibus, nem a comida, então eu tinha que levar a marmita de casa. Mas onde que eu vou esquentar essa marmita? Não pensei duas vezes, peguei um plástico filme, cobri a marmita, furava com o garfo, dava 11 horas da manhã e eu colocava na janela para o sol esquentar a minha marmita. Aprendi uma coisa muito simples, galera. Nunca cheirem a comida antes de comer. Era normal ela estar estragada. Não morri, estou vivo aqui, tranquilamente. Virei professor, comecei a dar aula no sistema S de ensino, onde tive muitos alunos do Pronatec. E ali eu vi uma coisa que era muito importante para todo mundo. Eles não ganhavam apenas um curso para estudar. Eles ganhavam uma ajuda de custo também, para poder frequentar esse curso, junto com um lanche. que era composto de suco, fruta e um sanduíche. Eles não precisavam comer comida estragada que nem eu comi. Eles não tiveram essa obrigatoriedade, essa necessidade insana que eu passei. Então eu vi que eles estavam tendo uma oportunidade que eu não tive. Junto a esse processo, eu comecei a dar aula numa universidade no Guarujá. Grande maioria dos meus alunos eram vocês aqui hoje, do ProUni. E aí vocês falaram, a maioria do ProUni vai melhor do que quem não pertence ao ProUni. É um fato. Vocês do ProUni eram as pessoas que mais bombardeavam minha caixa de e-mail. Eu dava aula das sete e meia da manhã até as dez e meia, onze da noite. Eu chegava e ficava até uma da manhã respondendo e-mail de vocês. Com dúvida de aula, com dúvida de sala de aula e tudo mais. Intervalo de aula, aquele momento sagrado que o professor sai para tomar um refrigerante, tomar um café, fumar um cigarro, vocês viram atrás de mim. E eu nunca me importei com isso. Eu me importava quando não vinham atrás de mim. Eu me esforçava ao máximo para passar o melhor conteúdo para os meus alunos. Eles saíam do bar sexta-feira à noite para ir para a minha aula. Tinha dias que eu surtava. Sexta-feira, calor infernal, Guarujá, cidade bombando. E minha sala de aula lotada de alunos. Falei, minha cerveja ficou para mais tarde. E a maioria desses alunos eram do ProUni. Eu tive alunos de 60 anos de idade que chegavam para mim e falavam, professor, eu vou desistir do curso. Falei, por que, meu amor? Não tem o porquê de eu fazer faculdade. Eu não vou trabalhar. Falei, quem disse que você não vai trabalhar? Ontem, você perguntava para você mesmo se você iria fazer uma faculdade. E hoje você faz uma faculdade. Então, quem me engana de que amanhã você não vai trabalhar? E ela continuou o curso. Eu saí da instituição há um ano, tanto onde eu dava o Pronatec, que era o Sistema S de Ensino, quanto da faculdade, porque, depois de eu ajudar um monte de gente pelo Pronatec e pelo ProUni, eu passei a ser ajudado pelos programas sociais. No caso, o ReUni. Eu faço mestrado em Educação pela UFSCar Sorocaba. Então, o que eu muito ajudei, hoje eu também sou ajudado no mesmo processo de ensino. Então, quando nós falamos o que é o futuro, como vai ser o futuro, gente, o futuro é hoje. O investimento na educação, a revolução na educação e a revolução social está sendo feita hoje. Eu acabei minha faculdade, eu fiz uma especialização em Santos, eu fiz uma outra em São Paulo, pela USP, onde eu trabalhei a questão da transexualidade na escola. Grande parte da evasão escolar das pessoas transexuais, que é aquela que troca sexo, toca de gênero, é por conta da discriminação e preconceito. A comunidade LGBT, além de ela ser silenciada cotidianamente nas escolas, ela tem todo o aval da sociedade. E hoje eu sou abraçado pela faculdade, pelo ReUni, que eu muito ajudei durante o ProUni e o Pronatec. Então, uma coisa que vale muito a pena nós pensarmos, quando a gente está falando de educação, é o que a educação pode fazer pelo país. Independente de quem está fazendo o quê, o que a educação pode fazer por esse país? O que nós podemos fazer depois do nosso diploma? Nós queremos o diploma apenas para enquadrar e colocar na parede e massajar o nosso ego? Ou podemos ver que esse diploma é capaz de mudar muitas outras pessoas? Então, independente da nossa escolha, nós temos uma obrigação social. Da mesma forma que nós fomos ajudados nos programas sociais, nós também temos que ajudar aquelas pessoas que estão necessitando da nossa ajuda. Então, eu fui uma pessoa que eu comi marmita podre, porque onde eu trabalhava não tinha micro-ondas, e eu fazia a minha refeição meio-dia, e eu só ia comer de volta depois da faculdade, umas 11 da noite, quando eu era graduando ainda, e hoje eu sei que isso valeu a pena. Porque essa reunião que nós estamos tendo aqui hoje, em torno de 25 pessoas, nós não estamos falando apenas por nós mesmos. nós estamos falando por um Brasil inteiro que só teve acesso à graduação ou à pós-graduação pelas políticas educacionais. Então, hoje, na UFSCar, eu estou trabalhando as travestis, porque grande parte que está na pista, no caso, na rua, trabalhando na prostituição, o que também é um direito dela, caso ela queira exercer essa profissão, é um direito dela, mas o que eu estou vendo bastante é que a maioria teve que sair de casa porque a família não aceitava. A escola era omissa e a sociedade discriminava. então, para poder finalizar isso, eu termino com a frase do meu avô, que faleceu ano passado, que é, faça o que fizeres, o melhor que puderes. Então, todos nós, que estamos conseguindo um diploma, conseguindo alguma melhoria, não vamos nos esquecer da nossa obrigação social. Temos que ganhar dinheiro? Lógico que temos. Quem não gosta de dinheiro? Mas vamos lembrar também que nós podemos ajudar o próximo, porque também nós fomos ajudados por alguém. E quem nos ajudou é uma pessoa que nunca chegou próximo de uma universidade. Era uma pessoa que era analfabeta e que a maioria das pessoas, em 2002, quando foi eleito, falou, olha que beleza, agora vamos ter um presidente analfabeto que não vai saber nem dar uma entrevista. Gente, nós tivemos um presidente poliglota que nem criou escolas federais, que pouco investiu na educação. Então, para finalizar, a nossa obrigação é muito além. Nós temos uma obrigação social com os nossos pares. Então, presidente, muito obrigado por ter confiado em mim.